Olá pessoal, vamos conversar agora sobre os acontecimentos observados durante a quinta semana de desenvolvimento do concepto no interior do útero, ou seja, a primeira semana do segundo mês do desenvolvimento bebê. Eu gostaria de mostrar para vocês alguns dos eventos observados durante esse período. Inicialmente eu gostaria de mostrar para vocês, conversar um pouco com vocês, sobre o surgimento do seio cervical. O seio cervical é uma diferenciação resultado da expansão da região externa das bolsas faríngeas, os chamados sulcos. Então a região da segunda bolsa vai crescer e vai fazer com que desapareça o terceiro, quarto e quarto sulcos presentes na região externa das bolsas faríngeas. Durante a quinta semana também ocorre a formação das cristas mesonéfricas, os rins intermediários, que vão surgir aí já de uma forma um pouco mais funcional do que os rins iniciais, os pronéferos. Bem, nesse período também o coração se desenvolve ocorrendo um processo de septação, que vai separar o coração nas suas quatro câmeras definitivas como conhecemos. Durante a quinta semana ocorre também uma diferenciação do intestino, que vai deixar simplesmente de ser intestino anterior, médio e posterior, para formar as diferentes regiões do intestino, o esôfago, a região do estômago e as três regiões do intestino delgado e as diferentes regiões do intestino grosso. Durante a quinta semana também a cabeça vai ter um crescimento acentuado e no interior dela o encéfalo tem um grande processo de desenvolvimento. Ele vai se diferenciar em regiões que vão começar a se assemelhar com aquela estrutura que nós conhecemos no adulto. Já a face vai ter a fusão dos processos maxilares e os processos na frente da face. Quando ocorre a fusão desse processo, desses processos, a face vai acabar obtendo o formato que nós conhecemos, trazendo para a região frontal os dois olhos, as duas narinas, os dois lábios superiores, a região do lábio superior. Então tudo vai ficar com essa conformação que nós já conhecemos. Bem, esses eram os principais eventos da quinta semana. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Um abraço.